Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do quebrando gelo e enfim saiu aí a entre aspas tão esperada DLC bom para surpresa de ninguém né a DLC né infelizmente não surpreendeu né não pode nem ser considerado uma DLC na minha opinião para é um Planet Pack o próximo o próprio nome do da DLC é Frost Planet Pack né então é um pack com um planeta mais no jogo que não insere de fato novas mecânicas tal tem os animais mais novos tal tem alguns outros ciclos produtivos mas no geral é e satisfaz mas não convence né é que ela é o velho ditado é bom então o que que acontece Marcelo vai precisar começar outra série não não tá é foi a DLC é tão mirrada né que você sequer precisa começar outro save que que eles fizeram eles apenas ativaram o tal do Cadê Cadê aqui ó apenas foi ativado tá então o geotermal heat pump agora está ligado para mim né então agora a gente só vai começar a utilizar ele né o que tem que ser feito será feito porém né temos alguns detalhes para serem vislumbrados aqui que é o seguinte né essa base aqui eu fiz aí tá bom os caras quebraram tudo aqui oi será que tá bugado é eu fiz essa base aqui com o intuito de começar outra quando saísse a DLC porque eu achei que ia dar problema mas né no final das contas não vai ser necessário começar outra então que que a gente diminui a velocidade aqui o que que a gente precisa fazer aqui não que que eu preciso no caso né eu preciso consertar essa base né eu preciso fazer um arrumo a minha base na minha própria base porque é bom porque tá na cara né porque a base tem vários pontos aqui que estão zoado porque eu simplesmente ignorei deixei passar e fui embora porque eu achei que ia ter que começar outra mas como não vai ser necessário começar outra agora eu preciso reorganizar essa bagunça então a conta a gente for fazer isso eu não sei exatamente ainda como fazer mas eu tenho que trocar os quartos né faremos os quartos individuais tal e caramba deu ruim aqui de novo o que aconteceu eles estão pegando pulmão gosmeta né bom de qualquer forma temos que rever vários aspectos aí da base mas né vou aproveitar esse episódio para ver se a gente consegue fazer todo o ciclo aí de ativação dessa tranqueira aqui ó geothermal heat pump né para quem viu meu vídeo né eu já mostrei tudo o que acontece mas a gente fazendo isso agora eu já consigo finalizar e pegar conquista né porque esse mapa aqui é deixa eu ver aqui resumo da colônia lá ainda estamos ali com o sinalzinho verdinho ali ó quer dizer que é a conquista vai para sim caso a faixa a faça agora então vamos tentar fazer o full steam a red e e aí agora a gente dá continuidade nessa base né e e vambora né agora tá até ter outra atualização no jogo vai demorar um pouquinho né mas vamos ver aí que dá para ser feito é aqui tá tudo certo aqui tá tudo certo essa água vai cair lá embaixo tem problema não tem problema nenhum inclusive posso até misturar levar todos esses líquidos aqui depois e aqui no caso né e pode cair tudo para cá não tem problema não manda esses líquidos tudo para cá e escava aqui escava aqui ó vai vir tudo para o mesmo lugar e para mim não há problemas certo vamos lá vamos começar então a liberar esse cabra aqui deixa eu só ver um negócio aqui porque o reator aqui ele já ligou né o material já tá chegando nele preciso colocar uma porta e proibir tá dando pressão aqui ó vai quebrar e vai quebrar tem algum problema não tem né vai ter que o reator vai explodir quando der pressão aqui dentro né então esse essa água realmente caindo aqui vai me atrapalhar vamos fazer o seguinte então vou colocar uma porta aqui colocar uma porta aqui e trancar ela né e deixa que o reator faz o serviço dele aí embaixo se der ruim problema é dele vamos acelerar aqui enquanto eles vêm construindo isso aí deixa eu ver aqui vamos lá ah tá isso aqui eu já traduzi para vocês né já quem viu lá o vídeo lá sobre a dlc certo e agora aqui que eu preciso fazer aqui eu preciso tem uma bloqueada uma desconectada que seria esta aqui vamos reconectar ela certo duplicante vai lá fazer aí tem a outra que é essa aqui que vamos reconectar também só preciso liberar ela assim tá elas têm pressão de 120 se eu não me engano eu falei né então se tiver acima de 120 elas não vão funcionar não vou expelir o material e tem a última que tá bloqueada que essa aqui certo que eu preciso fornecer é um líquido que esteja pelo menos a 200 177 né o líquido tem que tá pelo menos a 177 que aí ele soma mais a temperatura que aquece que é 150 graus não sei se já mudou alguma coisa mas precisamos fornecer aqui calor né eu acho que a maneira mais fácil de eu dar uma entrada de calor aqui e deixa eu ver como é que tá o material em termos de calor no mapa bombear o magma aqui não faria muito sentido e aí eu posso criar um loop de aquecimento nessa área aqui ó a gente liberar abre aqui ó tira essa porta fora pode desmontar tudo isso aqui é esse bagulho aqui no final das contas era só né não serve para nada é um scanner de mãos eu achei que ele ia servir para alguma coisa no final das contas não serviu vamos ver aqui ó vou colocar aqui agora um uma refinaria de metais pode ser aqui ela vai ter uma entrada de bastante água para puxar aqui vamos puxar dessa água aqui tem que tomar cuidado que essa água aqui pode me lascar né aqui eu puxei só petróleo mesmo então no final das contas essa bomba aqui mantém muita água aqui dá para dividir é não pode ser água né é verdade não pode ser água porque a água e ela vai ela não vai chegar na temperatura que eu quero então vamos colocar fazer uma entrada aqui ó certo e colocar uma bomba aqui isso aqui eu tenho que inspecionar ok pode demolir se quiser não tem problema e essa bomba aqui eu vou passar ela para lá eu vou usar petróleo petróleo inclusive utilizaremos esse cabra aqui para cozinhar petróleo tá peraí deixa eu só ver o nome do cidadão de bem aqui que me deu me deu essa ideia depois eu fui testar e realmente funciona tá então mais um como eu falei para ele acredito que já não tem mais necessidade quando chega nesse ponto tá de utilizar esse cara para fazer isso mas faremos só para dar um um propósito para isso aqui aqui na nossa série tá vamos usar ele para cozinhar petróleo é deixa eu ver peraí deixa eu só ver quem foi que deu aqui só o nome ou a dica só para eu não ser injusto né para não falar Marcelo tá vendo Marcelo embaçado Marcelo descobre tudo peraí pronto achei aqui o cidadão de bem aqui ó foi o Felipe Mesquita obrigado Felipe por abrir os meus olhos né a respeito dessa outra possibilidade que nem nem me passou pela cabeça mano mas realmente se você tem um ganho de temperatura quando o líquido passa por dentro desse cara aqui é possível utilizar ele para cozinhar petróleo sim a a escala e a cadência vai ser muito menor do que utilizar por exemplo um vulcão mas se você parar para pensar nesse mapa eu só tenho um vulcão e se eu não tivesse esse vulcão entendeu com núcleo congelado tal imagina o trabalho que ia dar para cozinhar um petróleo mas valeu aí mano obrigado é eu vou puxar isso aqui para cá assim esta bomba aqui ela pode ser interligada por aqui né pode claro assim e aí ela já vai começar a puxar para cá então ela tá chegando aqui eu vou desconectar aqui e esse material vai vir para cá só que ele vai vir lá por cima porque porque o retorno dele criaremos aqui o bom e velho loop esse loop ele vai ter a prioridade desticando aqui ó então para ele ter essa prioridade isso aqui tem que ser uma ponte ó certo dessa forma o loop vem assim e aí aqui nós vamos fazer o seguinte é a ponte assim o ideal era colocar o loop aqui ó que aí já na saída já ele já verifica e já dá a entrada não vamos mudar esse espaço todo aqui para o material e entrando então o ideal talvez seja o loop aqui já na sequência já vamos mudar para cá dessa forma desmontar certo aí aqui teremos uma verificação com uma interrompedor que ele vai encaixar aqui ó certo e aqui teremos um sensor térmico de cano ligado diretamente pode ser chumbo pode ser mas não é aconselhável chumbo derrete ou funde né para os mais puristas aí dos termos ok peraí a prioridade tá vai ser da saída aqui ok já tá enchendo tá eu vou desligar ela lá em cima a outra lá de cima lá essa aqui depois também vai ter que sair daqui já logo mais né então já desliga ela já até desconstruir para falar a verdade ainda vamos fazer isso aqui embaixo a ideia qualquer a ideia é fazer isso aqui é já fazer essa conquista nesse episódio tá só que são 12 toneladas de líquido tem que entrar aqui então não sei se vai dar e aí o material errado é aqui pode ser chumbo mas eu farei de tungsterno porque tem 34 toneladas fica daqui para cá e sem problemas é e aqui e o material vem para cá eu tenho que fazer uma entrega de alguma coisa aqui não tenho e tem que reconectar ele primeiro verdade alguém vem fazer o serviço tá lá e tá aguardando 1.200 quilos de aço ó já já alguém vem trazer e aqui faltou uma ponte dessa forma esse cara aqui ele só vai mandar para lá quando o líquido passar aqui estiver acima de vamos colocar 200 vamos colocar 200 vai lá ligou certo ligando ele agora apareceu a gente caramba errei é aqui ninguém viu calma certo agora ele tá aguardando a entrada dos líquidos acho que já reconectou os dois né acabou quebrando aqui ó dia da mãe vai dar problema esse reator aqui se eu não tomar cuidado aqui tem chance de quebrar aqui a chance está um pouco menor certo e a receita aqui é o mano ideal seria só aço né mas como tá na na pendura de ferro aí vamos colocar ferro e aço que aí ele já vai fazendo todos os serviços e vamos trazer para cá será que eu tenho calço não é de qualquer maneira ferro ele vai ter que fazer o ferro aquece bem o material certo dá até para colocar um alto coletorzinho aqui aqui dessa forma e traz para cá ferro minério de ferro vai trazer e para cá pode trazer cal se tiver certo agora vamos escavar minério de ferro né que tem um monte para escavar no mapa explodiu o reator já ouviu barulho já vamos lá ver o que aconteceu toma 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 falei que ia rolar uma baguncinha aqui ele entupiu né a saída e tupiu agora ele vai ficar aqui com radioatividade né alta durante algum tempo é bom acabou fechando aqui ó mas aqui me atrapalha né o corio aqui me atrapalha infelizmente não deu tempo de fechar a porta a água subiu até o ponto já trabalhava o reator mas não tem problema é vou ter que entrar lá de volta né a porta daqui quebrou colocar assim será que dá tá bom tudo geladinho é nada dá de um esquentado aqui mano deu ruim e o reator de de pesquisa não mostra que aquece falei te falar viu vou te falar e cadê já começaram a escavar aqui já vai escavando vai escavando tem mais minério de ferro para trás aqui mas tem uns lugares onde tem uns 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 tarugo maior aqui né de minério de ferro e aqui por exemplo mas tá muito longe aqui né melhor lá perto não faria sentido escavar lá em cima para trazer aqui ó tem um monte aqui cadê aqui ó e assim eles conseguem descer aqui escava tudo isso aqui assim ó pegando todo esse minério de ferro e aqui embaixo também tem mais muito mais nem precisa fazer isso né posso escavar por aqui ó dessa forma pronto já tem 20 toneladas já genera de ferro já está disponível acho que tá faltando eletricidade né esse cabo aqui e que é que tá ligado aqui que tá dando esse problema esse cabo aqui não era uma boa ideia isso aqui né é é meio estranho porque o que que tá ligado nele além disso e a parte do plástico não tá mais funcionando né 1900 peraí tem uma coisa errada com esse cabo e tá nesse mesmo circuito dispensador carregador auto coletor a prensa mas tá tudo desligado centrífuga de urânio tá ligada tá e de vez em quando a estação de lançamento vamos ver aqui onde é que tá essa bagaça aqui a essa aqui ó aí vamos desconectar ela por enquanto aí não tem como mesmo e urânio por enquanto também desconecta só por enquanto trancar essas portas aqui essa não posso trancada vacilei você vacilei pronto para eles ganhar acesso aqui embaixo de novo vamos desconstruir esse cara e consertar as coisas que quebrou aqui preciso abrir mais né para essa água poder escoar e infelizmente vou ter que apelar aqui abrir mais para cá aqui também não fica difícil já fez a entrega de tudo já fez a entrega de tudo tá começou a dar o giro vamos ver vamos dar uma pausa aqui ó para a gente verificar o giro então já tá saindo a 189 graus ó o giro já tá acontecendo Oi parou e ó 214 aí já vem para cá a 214 e já tá entrando aqui ó então com esse valor né aqui na estatística já vê que a temperatura média aqui tá em 209 certo a gente só precisa de 177 então já tem 4% de pressão tá indo até mais rápido do que eu pensei que iria falar agora foi e agora foi certo e nesse loop aqui que que eu criei nesse loop aqui eu criei a prioridade para a saída da 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 forja né da refinaria de metais então enquanto ela tiver soltando até tá falhando ainda a eletricidade e eu desliguei praticamente tudo aqui por aqui não vão ligar tá tá talvez seja por causa da da bomba mano tá dando muito ruim isso aí cada vez tem mais coisa abrir aqui também se eu consigo descer se é muito líquido E aí ó o material agora passou aqui a aí tá vindo lá de baixo ó 56 graus E aí tá falhando o demônio é a pressão aqui tá aumentando bem ó e já tá em 17 por cento acho que vai rolar assim nesse episódio tá isso aqui já finaliza tá o o o o o como é que é o nome não é o cenário né o cenário não é cenário a conquista né isso finaliza a conquista porque o último geovente tá bloqueado e é ele que tem que se bloquear ó se não finalizar o bloqueio dele você não controla os demais e operar o geotermal power plant né que no caso já estamos bombeando tá vendo bombear líquidos para dentro dele então tanto estamos indo no caminho correto ao que tudo indica acho que eu já posso colocar o reator aqui de volta né eu não me importo de ter esse monte de tranqueira aqui embaixo não de qualquer maneira lá em cima a base lá a gente vai ter que dar uma uma ajeitada nela colocar aqui de volta e vamos ver se já bota ele para funcionar outra vez porque o vapor tem que sair daqui ó se entupir essa saída aqui aí já já era ele explode mesmo mesmo que tem a refrigeração tá assim pude se entupir a saída já elvis e ele tá bem por aqui ó e ver se melhora é muito gelo mano muito gelo muita água e o cara vai ficar construindo aí em tiago até é o no manual delivery eu instalei tal mod do manual delivery e instalei o mod de blueprint também por enquanto eu vou me ater só esses dois mod está se eu começar de loucura aqui de ficar instalando mod já já o jogo começa a crachar então eu sei se os dois modos acredito que não vai ter problema não mas se der vou ter que desinstalar mas o blueprint eu tive que colocar porque como eu vou repetir muita tarefa aí vai ser complicado ficar fazendo manualmente toda hora então é por este motivo eu acho que faltou um detalhe aqui né que é o retorno né se isso aqui ficar cheio tem que dar a volta só que eu tenho que pôr isso aqui com uma ponte é ele tem que continuar o giro aqui ó porque aí porque só que tá vendo que esse líquido fica parado aqui ó e aí trava a operação do do equipamento acho que é isso né ou eu tô vacilando acho que é isso mesmo vamos ver deixa eu rolar ó debaixou bem aqui agora os líquidos agora vai vai melhorar aqui pra gente aquecer isso aqui de volta acho que tá bom de escavação né tá bom tá bom tá bom chega chega que eu preciso trancar essas portas aí já reabasteceu agora vamos trancar as portas trancado e trancado deixa eu ver aqui aí ó né ele vai ficar dando giro aqui e só vai entrar quando parar essa não peraí tem uma coisa errada por que ninguém tá vindo operar o tubo tá cheio hum acho que eu dei o giro pro lado errado né eita rapaz esse giro aqui é pro outro lado ele tem que entrar de novo aqui né não tá certo ele só entupiu porque não tinha pra onde sair pronto mudei aqui ó fiz uma gambiarra aqui como eu não coloquei buffer né o que que eu fiz eu dei o retorno pra cá de novo ó pra pra passar por aqui pra que pra que se caso entupir a entrada aqui de novo né ele fica no mesmo giro aqui ó do material então só vai entrar material aqui quando aqui não tiver mais eu deveria ter colocado um bufferzinho né o buffer ele é bom pra pra resolver esse tipo de coisa tá vendo ó o material tá entrando aqui tudo de volta se caso sobrar espaço pra entrar mais material o que vai entrar vai ser esse aqui ó que já tá dentro do loop ó olha lá ó esse aqui vai ficar parado viu essa é a ideia ó eu acabei devia ter colocado o buffer mas tudo bem ó tá continua entrando material ali estamos a 24% vai rolar hein vai rolar cruzei os dedos é e aí vamos começar a mexer na base agora porque tá subindo cada vez mais aqui o gás natural já pegou a parte da base ali de baixo ali apesar de ter dado uma diminuída no estresse dos duplicantes mas mesmo assim né aqui nós temos mil e poucos quilos aqui de isso aqui tá desligado? não né vamos aumentar a pressão aqui de novo porque tava estourando os chimpanos dele porque deu problema no gás no oxigênio poluído aqui né mas já sumiu ó aquele oxigênio poluído já foi temos aqui o que na impressora é tá nós vamos pegar mais duplicantes ainda tá nessa base mas deixa eu reajustar ela eu só queria fazer essa conquista já nesse episódio pra gente já finalizar como é que tá aqui então só vai entregar material aqui se chegar a eletricidade né só que se eu ligar aqui esse aqui vai desligar vou trazer outra linha ou eu faço lá embaixo uma outra geração não, não adianta, é melhor trazer outra linha mesmo né como é que eu vou levar outra linha pra lá tem uma sobrando, não tem? tem aqui ó se a gente consegue priorizar uma linha lá pra baixo desce aqui passa por aqui desce aqui eita, me enfiei aqui no meio do desce aqui aqui eles não vão alcançar então vem pro lado de cá aí desce aqui e beleza hein já tem duas linhas ah, essa aqui pode morrer essa linha aqui não existe opa aí continua essa descida aqui vem por aqui e desce e desce diretão desce, 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 desce tá aqui pronto aí eu posso reconectar de volta o que já tinha que já estava feito vai demorar isso aqui né é melhor conectar aqui de novo e aí eu reconecto esses aqui depois já estão começando a construção agora é só pôr as pontes pontinho de cabo condutivo e aí pra arrumar essa base de novo vamos gastar uns episódios aí hein que eu não vou fazer em time lapse não não vou fazer em time lapse não porque time lapse também é é tempo é tempo que eu uso pra gravar tá então vou gravar aí duas horas aí de time lapse sendo que em duas horas eu faço dois até três episódios dependendo da situação e aí acaba quebrando minhas pernas também né então nós vamos arrumar essa base durante a gravação como é que tá a porcentagem aqui já aí ó 43% boa vamos ver como é que tá os fios aqui já construiu toda essa parte construiu construiu ligou tá já tá ligado então agora tá somando aqui as cargas né agora vamos desconectar aqui pronto aí fica tudo branquinho agora aí conecto isso de volta aqui e isso de volta aqui pra voltar a produção de urano enriquecido né que tá parado essa porta aqui eu já travei a passagem então os duplicantes não passam mais aqui e agora esse cara aqui ele tá responsável por inclusive onde tá indo parar o é verdade onde tá indo parar o o lixo radioativo radiação parou totalmente olha lá o urano enriquecido vai descer e esse cara aqui vai fazer o abastecimento dele ó deveria tá descendo o urano enriquecido aqui eu não mudei aqui pra urano enriquecido aí agora sim 6 kg 6 kg já faz um estrago já pronto aí tá automático o urano enriquecido vai ser entregue aqui esse cara já faz a parte dele e vamos tirar o uso manual aqui do do reator isso é mod tá esse aqui é mod pronto agora esse cara aqui consegue trabalhar sem parar porque tá descendo uma linha de energia só pra ele estamos a 57% 235 de temperatura tá bom eu poderia até diminuir já aqui a temperatura pra acelerar o processo eu poderia já diminuir pra 170 porque aí sairia mais rápido daqui o petróleo olha lá isso aqui é o que eu tô falando do buffer tá isso aqui era pra eu ter feito ó um armazenador mas aí eu agora eu só fiz essa gambiarra aqui pra pra gente poder resolver ó tá saindo a 137 tá retornando pra cá então esse espaço aqui seria o meu buffer inclusive durante a live eu encontrei eu logo de cara né eu consegui o capacete da aqui ó eu não eu só não tenho o estilo pra ele aqui é abri o guarda-roupa peraí cadê o dos trajes não peraí não é isso que eu quero não cadê o conjunto dos trajes aqui 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 ó esse aqui ó esse aqui foi o que eu consegui é acho que eu tenho que sair do jogo e ir lá no guarda-roupa né acho que por aqui não dá pra fazer ah daqui dá guarda-roupa certo aí aqui trajes ó aí eu crio mais um conjunto de trajes ó que seria ele tá marcando como bloqueado mas eu posso fazer o meu próprio conjunto ó novo conjunto aqui ó o capacete aqui ó o capacete desse aqui com esse traje com a luva nova eu tenho todo o equipamento novo tá do da DLC ó inclusive a roupa né aí ó só que o capacete da DLC ele é esse mesmo capacete só que transparente olha lá ó aí ó então eu vou montar esse aqui salvar esse modelo certo e vou criar mais um conjunto ô droga voltar criar mais um conjunto agora com o capacete eu criei com o capacete da DLC agora eu vou sem né agora eu vou montar com o da DLC acho que tinha pronto né o conjunto da DLC tem pronto vou voltar aqui sem descartar aqui ó o da DLC tá aqui mas por que ele não apareceu pra eu poder trocar lá ah não esse não é da DLC ó não é esse aqui foi o que eu acabei de criar vamos criar aqui agora o da DLC completo ó pimba 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 e pimba salvar modelo vamos ver aí ó agora sim tem mais dois modelos pra eu poder vestir nos duplicantes agora eu volto lá no jogo pera aí sai do bichinho aqui entra de novo blueprint aí agora sim ó olha lá agora sim o da DLC é esse aqui ó que é transparente o capacete tá esse capacete aqui é esplêndido tá mó cagada eu consegui pegar e aí a gente pode ir trocando aos poucos aí as roupas dele conforme vai encontrando os que estão com roupa normal com os trajes normais na verdade né eu posso fazer isso também no guarda roupa de forma automática não posso deixa eu ver aqui é isso mesmo aqui no guarda roupa ó aí tem aqui a vestimenta e aí você vem aqui ó traje ó e aí você reescolhe o traje ó então os que já estão com o traje eu não mexo ó e os que estão sem traje eu vou escolher já outro e aí vai ser automático não vou precisar ó freio aqui ó escolher o traje então como era da DLC ela vai ficar com ou cadê o o que eu criei já não quero o guarda roupa putz vou ter que escolher todos os negócios um por um achei que dava pra trocar direto e ela também tá sem roupa ó o guarda roupa dá pra escolher ó da roupa completa olha aqui as roupinhas da da DLC só que agora nessa DLC nessa DLC se você coloca o o casaco cobre né isso aqui aí não fez muito sentido tá depois eu faço isso aqui esquece deixa deixa rolar é então eu tô dando uma olhada aqui no reator de pesquisa tá o lixo radioativo tá caindo sólido aqui ok né 22 graus aqui tá caindo aqui embaixo então tá certo então tá tendo o lixo radioativo mas não tá tendo vapor pra onde tá indo parar a água aqui a 400 graus ó ó vai encher 30 kg de água ó e aí ele solta ele libera mas pra onde tá indo aí ó oxigênio aqui cadê o vapor é o vapor que aquece tudo aqui em volta como os tapeados iiii mano eu queria o vapor aqui não é essa água que tá saindo aqui não né deixa eu ver se é essa água que tá pingando ali em cima é essa água que tá pingando aqui em cima é essa água que tá pingando aqui é ela mesmo gente é 30 kg de vapor a 400 graus pô vocês não podem fazer isso não vocês não podem soltar esse negócio aí na tela aí tudo errado pô como é que converte tão rápido tá tá aquecendo pelo menos isso é bom isso é bom ok vamos ver como é que tá aqui estamos a 75% e contando a roupinha do carlos aí que chique tá tirando o rapaz pô show de bola como é que tá a porcentagem 79 tá indo rapidão achei que ia ser mais devagar e tem gente morrendo de fome é o Igor ah mas ele vai comer agora ah Marcelo sua base tá sem chuveiro então mano eu não coloquei o chuveiro mesmo foi de propósito tá não tem não teve motivo não pra eu não colocar o chuveiro só não coloquei mesmo eu não tinha intenção nenhuma de aumentar a moral dos duplicantes nessa base até mesmo porque não precisa vocês repararam mas tipo eu praticamente não gasto os pontos né só ponho os pontos essenciais e nos duplicantes você não é obrigado a ficar colocando esses pontos aqui ó tá vendo inclusive quanto mais pontos você coloca pior é né seu duplicante geralmente ele não vai usar esses pontos que você tá colocando a mais agora pontos em vestitragem são importantes pontos em escavar é importante e em construção é importante o resto meu amigo é só se tiver necessidade especial mesmo do duplicante e chegou alguma coisa na impressora nós temos aqui cascudinho pode imprimar fala aí cascudinho o que aconteceu com o meu viveiro de cascudo eles tão apertado tão lotado aqui ó era pra tá lotado era porque o tamanho tá menor né deixa eu ver aqui eu não coloquei saída de cascudo pra eles trazerem ele pra cá cadê onde é que era mesmo aqui ó tem um carvulho aqui eu só ignorei trazer ele pra cá de volta esse carvulho ainda tem que fazer as outras agora também não tem pressa né porque eu queria terminar todas as coisas antes da DLC lançar mas agora não importa muito 88% agora nós vamos até até o fim agora olha aí já estamos a 98% eu acho que agora já vai bater 100% e aí acho que a gente já completa já a conquista nesse episódio vai soltar é isso mesmo liberou e aí clicando aqui finaliza-se ativar aí ó muito bom liberamos lá liberou o cocôzinho de de bamute de chumbo né ele é de chumbo ok olha aí ganhei a conquista full steam na head em um episódio é muito fácil liberar esse troço aqui é muito simples e é extremamente roubado porque ele tem um ganho de temperatura alta você pode transformar isso em energia entre aspas infinita vamos finalizar aqui a a diretriz olha lá soltou o cocôzinho pronto tá na mão e vai soltar um pouco de tranqueira os outros lá embaixo estão bloqueados né não esqueça que os outros lá embaixo ficaram bloqueados e este esta é a cutscene do final da DLC olha aí o investimento pronto acabou é isso blá 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 ok olha ganhei a conquista todas as conquistas no steam parabéns Marcelo eu estou dando dois tapinhas aqui nas minhas costas e aí liberou aqui pra gente o cocô do bamute ali de chumbo né e esses aqui estão bloqueados tá então enquanto eu não tirar essa pressão deles aqui eu não consigo ligar de novo o reator tá mas por enquanto não tem problema eles ficarem assim não não vai me atrapalhar certo finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio conquistas feitas a gente se vê lá valeu arrumar essa base hein falou e aí 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 e aí